Você sabe o que são os princípios de contagem? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Olá, eu sou o Renato, sou professor desde 2004, um dos criadores do método MPP, do canal Matemática para Passar, que nesse momento consta com mais de 575 mil inscritos, e do site Matemática para Passar, onde já aprovamos milhares de alunos e transformamos a sua vida com a matemática. E nesse vídeo eu vou te ensinar princípios de contagem em três partes. Sério? Em três partes, Renato? Isso mesmo. Você vai ver que princípios de contagem não tem mistério, e você vai descobrir o que é essa palavrinha que vem no teu edital e tu fica perdido sem saber o que fazer. Agora, vamos lá começar. Primeira coisa aqui, galera, o que são os princípios de contagem? Meu povo, princípio de contagem é nada mais nada menos que a parte da análise combinatória. Ou seja, quando você for estudar princípios de contagem, for fazer qualquer concurso que fale princípios de contagem, você vai estudar análise combinatória. Simples assim. Beleza? Mas, Renato, análise combinatória tem um monte de fórmula. Como é que eu vou saber qual usar? Calma, tu vai aprender em três partes e sem fórmula. Essa é a melhor parte. Então, no método MPP, a dividimos em três partes, que são, primeira parte, problemas de contagem. Para quem gosta, essa parte também pode ser chamada de arranjo. Mas eu não botei arranjo porque a gente não vai falar da fórmula do arranjo. Permutação é a segunda parte e a terceira parte é combinação. Então, nessas três partes, eu vou te ensinar. Tu vai aprender e vai começar a desenvolver mais. Tu vai começar a acertar mais de 70% das questões com que eu vou te ensinar nesse vídeo. Vem comigo. E, no método MPP, nós vamos muito na prática. Agora nós vamos, agora que nós já sabemos o que são os princípios da contagem, você já sabe como buscar num livro, por exemplo, ou em aulas aqui no YouTube mesmo, você vai aplicar e aprender com o método MPP. É isso que você vai fazer. Primeira parte, que são os problemas de contagem. Galera, o que são os problemas de contagem? São os problemas onde a ordem de escolha importa. É isso. O que são os problemas de contagem? São os problemas onde a ordem de escolha importa. Se a ordem de escolha para você fazer aquilo importar é... Vamos supor que chegou aqui, você tem o primeiro colocado, estão disputando... 30 pessoas estão disputando um campeonato. Quais são as colocações para o primeiro, segundo e terceiro? 30 pessoas. Então, vamos lá. Vamos supor aqui, Marcão em primeiro, Renato em segundo e João em terceiro. Essa é uma colocação, correto? Agora, troca a ordem desses caras. Mexa aqui neles. João em primeiro, Marcão em segundo, Renato em terceiro. Mudou? Mudou a posição. Não mudou a configuração? Se mudou a configuração, quer dizer que a ordem de escolha importa. Por quê? O cara que é primeiro, ele só é primeiro. Quando eu tiro ele de primeiro, ele é outra coisa. Ele vai ser outra posição, correto? Então, uma vez... Deixa eu ajeitar aqui. Uma vez que a ordem de escolha importa, o problema é de contagem. Tem aquele lance do arranjo? Tem, mas não vamos falar sobre isso. Tá bom? Agora, qual é o bizu aqui, galera? Para você identificar que o problema é de contagem. A maioria dos problemas pedem para formar placas, números e senhas. A maioria, sem problema algum, vai. Placa, número e senha. Pediu para formar placa, número e senha? Nem troca ideia, é problema de contagem. Mas, Renato, como é que eu resolvo um problema de contagem? A primeira coisa que você tem que ficar ligado é o quê? Separar as restrições do problema. O mais importante, porque o aluno quer decorar as coisas. O aluno, muitas vezes, quer decorar essa parte. Não é para decorar. Tá bom? Então, vamos lá. As restrições, você vai sublinhar. Por isso que o método dos 50 é tão eficaz. Por que o método dos 50 é tão eficaz? Porque ele consiste em sublinhar. Que negócio é esse de método dos 50, Renato? Eu nunca vi. Se você está aqui pela primeira vez, é um prazer ter você aqui. Então, você está pronto para começar a evoluir na matemática. O método dos 50 é o que nós ensinamos para interpretar. Ele é um dos três pilares do método MPP. Sublinhar para interpretar. Sua maior dificuldade é interpretar com ele. Você interpreta qualquer questão e resolve 50% dela. Até porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Concorda? Então, vamos lá. Usando-se cinco dos algarismos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sem repeti-los. Quantos números podemos formar? Quer formar número? Probleminha de contagem. Não foi isso que a gente combinou ainda agora? Placas, números, cenas. Quer formar número? Probleminha de contagem. Olha o método dos 50 aí. Você já tem 50% da questão. Agora, se liga. Como você resolve esse tipo de problema? A primeira coisa, você já identificou. Agora vem o segundo pilar do método MPP, que é o R. Estudar, revisar e exercitar. Que é onde você fixa o conteúdo e aprende quando usar, quando a questão pediu. Tudo bem? Que é o caso aqui. Ele quer usar cinco dos algarismos. Então, vamos lá. Um, eu vou usar só cinco. Dois, três, quatro, cinco. Choribola? Cinco dos algarismos. E os algarismos são esses aqui. Um, dois, três, cinco, seis e sete. Agora, tem uma coisa muito importante quando ele fala sem repeti-los. Quando ele fala sem repeti-los, ele está dizendo que os caras são diferentes. Ele está dizendo exatamente isso. Que os caras são diferentes. Beleza? Está dizendo que os caras são diferentes. Então, não pode repetir. Beleza? E aí, quando ele fala que os caras são diferentes, você fica feliz da vida. Porque é o que você gosta de fazer. Entendo uma coisa. Aqui, nós trabalhamos com as possibilidades. Possibilidade de acontecer a coisa. Primeira coisa aqui. Qual é a primeira? Quantas chances, quantas possibilidades você tem no primeiro? Sete. No primeiro você tem sete. Por quê? Pode ser qualquer um desses sete números. Agora, quando você vai para o segundo... Cara, deixa eu te dar um super bizu. Quando você vai para o segundo e é diferente, você sempre vai fazer o total. O primeiro você vai ter sete, o total. Agora, a partir do segundo, você sempre vai ter o total menos as casas ocupadas. Aqui tem uma casa ocupada. Então, aqui você vai ter sete menos um. Seis possibilidades. Cheguei no novo. É o total que é sete menos duas casas ocupadas. Vai dar cinco. Cheguei no novo. O total que é sete menos três casas ocupadas. Vai dar quatro. Cheguei no novo. Sete menos quatro casas ocupadas. Dá três. Pegou esse bizu? Esse bizu é fantástico. E dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez que eles falarem que tudo é diferente. Beleza? E é por isso que você tenta decorar. Porque você pega sete, sei... Ah, vai sempre descendo. Mas nem sempre assim. Nesse caso é. E agora é só a gente multiplicar geral que vai encontrar a resposta. Quanto dá? Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Isso daí vai dar dois mil quinhentos e vinte. Então, essa é a resposta. Dois mil quinhentos e vinte. Essa é a minha resposta. Acabou. Zero trauma sem se estressar. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Dois mil quinhentos e vinte. Essa é a quantidade de números que eu posso formar. Beleza? Pegou as restrições. Pegou esse bizu que eu te dei. Isso é muito poderoso, cara. Entenda isso. Tu vai detonar. Chole bola? Agora vamos para o próximo. Continuando com o método dos cinquenta. Vem comigo. O que diz aqui o método dos cinquenta? Se liga. Quantos números de três algarismos pode-se construir, sendo os três algarismos diferentes? Ou seja, sem repetir nenhum deles. Pronto. Método dos cinquenta, que é formar número, principinho de contagem. Agora eu foco nas restrições. Quais são as restrições? Um, dois, são três algarismos. São três algarismos, essa é a restrição. Aí ele fala que todos são diferentes. E nesse exato momento você deve estar pensando, mas Renato, quais são os algarismos que eu vou usar? Gente, isso tem que estar com você. Os algarismos que existem são de zero a nove. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Ou seja, são dez algarismos. Beleza? Dez algarismos. Chore bola? São dez algarismos. Tranquilo até aí. Maravilha. Isso tem que estar na mente de vocês, porque ninguém vai te falar, tá? Dez algarismos que existem. Agora, pessoal, não pode repetir. E aí, como é que você vai fazer isso daí? Ah, já sei, Renato. Vou fazer. Para o primeiro são dez algarismos e para o primeiro eu tenho dez. Tudo lindo. Como é diferente, você me ensinou. Total, menos um. Aqui vai dar nove. E aqui vai dar oito. Calma aí. Você marca isso e na letra A vai ter essa resposta. Só que isso está errado? Sim. Meu Deus, eu ia fazer desse jeito. Sim, mas você está aqui para aprender a maneira correta. Presta atenção em uma coisa, pessoal. Presta atenção. Gente, se você vai formar número, ele nunca pode começar com zero. Meu Deus, como é que eu vou saber isso? Você está sabendo agora. Aqui não pode o zero. Está legal? Vou até botar para lá, que aí depois eu escrevo outro negócio. Aqui não pode o zero. Calma aí, Renato. Eu não entendi por que aí não pode o zero. Cara, olha esse número. Zero, vinte e um. Isso não é um número de três algarismos. Isso é o DDD daqui do Rio de Janeiro. Zero, vinte e um, galera, é um número de dois algarismos. Então, não pode. Nunca, nunca. Não pode começar com zero. Então, como aqui não pode começar o zero, pode ser qualquer número menos o zero. Então, aqui eu vou ter nove possibilidades. Tudo bem até aí? Agora, quando eu chegar aqui, galera, é a mesma regrinha que eu te ensinei. Falou que é diferente. É o total. Qual o total de números? Dez menos uma casa. Ocupada. Aqui vai dar nove. Ué, por quê? Não entendi. Ué, gente. No segundo número, o zero pode entrar. Por exemplo, olha esse número. Duz e um. Ele tem três algarismos? Tem. Então, ele pode entrar. Então, ali é diferente. Então, pode ser qualquer um deles menos o que entrou na frente. E aqui, no terceiro, eu vou ter oito, que é dez menos dois casos. Cara, é imbatível esse bizu. Agora, você multiplica todo mundo e chega a sua resposta. Nove vezes nove, 81. Oitenta e um vezes oito, seiscentos e quarenta e oito. Então, são seiscentos e quarenta e oito números que eu posso formar. Show de bola? Zero trauma aí? Sem quiri, quiri, corococó? Aprendemos aí a primeira parte de problemas de contagem. Então, vamos lá, recapitulando. Problemas de contagem. Pessoal, o que eu tenho que fazer? Focar na restrição. Se pedir para formar placa, número, vai embora. Mas o principal é saber que a ordem de escolha importa. Beleza? Zero trauma. Aqui a ordem de escolha importa. Show? Zero trauma aí. Beleza. Então, vamos seguir para a segunda parte. A segunda parte, a terceira, eu acho as mais tranquilas. Sério mesmo. A segunda parte é a permutação. São os problemas onde a ordem de escolha importa. Aqui, a ordem de escolha importa. E sempre. A ordem de escolha vai importar. E sempre. Deixa eu digitar aqui. A de vocês vai estar diferente. E sempre. A quantidade de elementos é igual à quantidade de posições. Vamos dizer assim. Beleza? A permutação é assim. São os problemas onde a ordem de escolha importa. E sempre a quantidade de alimentos é igual à quantidade de posições. Agora, preste atenção em uma coisa importantíssima. Qual o grande bizu para a permutação? A questão vai falar... Aqui não é permutação não, cara. Está errado isso. A questão vai falar anagramas. Ou vai querer botar em filas. A questão vai falar anagramas ou vai querer botar em filas. Como assim vai falar anagrama ou vai querer botar em filas? Pessoal, deixa eu te dar um grande bizu aqui. Que grande bizu é esse? Presta atenção em uma coisa. Se liga. Presta atenção aqui em uma coisa. Uma coisa muito importante. Vou montar um esqueminha para você. Permutação. Permutação. Choribola? Permutação. Cara, já fica na mente. A questão vai falar anagramas. Segue esse fluxo aqui que tu não erra. Anagramas. E aí você vai fazer isso aqui. Coloca o fatorial. Sempre. Pega o fluxo. Se a questão falar anagramas, o problema é de permutação. Para resolver, coloque o fatorial. Sempre. Pega o fluxo. Falou anagrama, o problema é de permutação. Para resolver, coloque o fatorial. Zero trauma. Simples assim. Falou anagramas, o problema é de quê? Permutação. Para resolver, coloque o fatorial. Acabou. Anagrama, permutação, coloque o fatorial. Anagrama, permutação, coloque o fatorial. Anagrama, permutação, coloque o fatorial. Acabou, cara. Simples assim. Falou anagrama, o problema é de permutação, coloque o fatorial. De novo. Falou anagrama, o problema é de permutação, coloque o fatorial. Falou anagrama, o problema é de permutação, coloque o fatorial. Simples assim. Choribola? Tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. Seguir. Mas Renato, eu não sei o que é fatorial Então deixa eu abrir uma tela branca aqui Fatorial, galera Fatorial, meu povo O símbolo é a exclamação Beleza? E como é que se resolve o fatorial? 2 fatorial 3 fatorial 4 fatorial 5 fatorial e 6 fatorial Como é que se resolve o fatorial, Renato? Simples assim Fatorial, você vai pegar o número que está ali E vai multiplicar por todos que estão antes dele até o 1 Por exemplo, quem é 2 fatorial? 2 vezes 1 dá 2 Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1 que dá 6 Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 que dá 24 Quem é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 que dá 120 Quem é 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 que dá 720 E assim vai embora Ah, para só no 6 fatorial, Renato? Não, tem 7 fatorial, 8 fatorial Qualquer número inteiro Fatorial positivo, né? Qualquer número natural positivo Natural já é positivo Você consegue Tá legal? Atenção Então, 0 fatorial é 1 E 1 fatorial é 1 Choro e bola? Maravilha Zero trauma, então Então, vamos lá Aprender Agora que a gente aprendeu isso Nós vamos ver Existem 3 tipos de permutação Simples, com repetição e circular Como é que eu sei diferenciar cada uma? É simples É simples A com repetição tem repetição A circular tem círculo A simples Não tem repetição Não é circular É simples Por exemplo Em relação a palavra teoria Tem alguma repetição? Tem círculo? Não Então é simples Acabou Cara, não tem mistério Tu vai tentar não entender Mas não vai ter como Tu vai entender, beleza? Quantos anagramas podemos formar? Aí na tua mente ativa Opa Falou anagrama Problema de que? Permutação Para resolver Coloca o fatorial Mas Renato Coloca o fatorial em quem? Nas letras Elas são os elementos Teoria 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras Então a resposta vai ser 6 fatorial Simples assim Como é que eu faço 6 fatorial? 6 para revisar 6 vezes 5 Vez 4 Vez 3 Vez 2 Vez 1 Que dá 720 Beleza 720 Zero trauma, né? Pronto Acabou Teoria é isso Agora Vamos continuar com os exemplos Ainda em cima Da palavra Teoria Quantos anagramas Falou anagrama Problema de permutação Que começam pela letra A Podemos formar Ele quer quantos anagramas Começam pela letra A Olha pra cá Vou te dar um exemplo Você tem a teoria Teoria tem quantas letras? 6 Então Sempre que falar Começa por qual tal letra O que você faz? Você faz primeiro 6 traços Primeira coisa que você vai fazer 6 traços Beleza? Agora Tem que começar com a letra A Ou seja A letra A deve ser a Primeira Então eu deixo ela presa lá A letra A vai ficar presa Ela não vai entrar em nenhum outro lugar Tá? Até porque em permutação Não tem repetição de elemento Tá bom? Agora Esses 5 aqui São as 5 letras Se você tirar a letra A Que está presa Sobram 5 letras Essas 5 letras Elas vão ficar ali no samba No pagode Na brincadeira Brincando Rodando ali Trocando Então eu faço 5 fatorial para elas Acabou Simples assim E aí 5 fatorial é 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Que dá 120 Acabou Show de bola Acabou 120 Maravilha Bora para a próxima Bora para a próxima Bora lá Ó Quantos anagramas Tem as letras T E 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 Lindo Muito cuidado Quando ele falar Sua palavrinha Juntas Você Aluno MPP Já vai ficar ligado No que? Se você já é aluno Lá do curso Por que aluno Lá do curso? Porque lá no curso No módulo de matemática Completo Nós temos 11 aulas Só de análise combinatória Então é aprender Ou aprender Não tem outra Tá legal? No módulo da PCDF Se eu não me engano Nós temos 5 ou 6 aulas Só disso Aprender ou aprender Falou Juntas Galera Já deixa Na tua mente Toda vez Que falar Junta Elas formam Um Bloco Bloco E contam Como Uma só Bloco E contam Como Uma só Beleza? Falou Juntas Elas vão contar Como Um bloco Você lembra De bloco E elas contam Como Uma só Falou Juntas O que eu vou fazer? Bloco E contam Como Uma só Então vamos lá Aqui está A palavra A palavra É Teoria Ele falou T E O Juntas Nessa Ordem Então o que eu vou fazer? Elas vão formar Um bloco E vão contar Como ele falou Nessa ordem Juntas Nessa ordem Teo É a ordem Porque se ele não falasse nada Elas iam permutar também Mas isso a gente vai ver no próximo exemplo Vamos focar nesse Nessa ordem Teo Então o que acontece? Foca aqui comigo Você vai ter um bloco Um blocão Que tem T E E E E sobram Três letras Correto? Só que o bloco Eles estão juntos Vão contar com uma só Mas ele não falou que eles estão no primeiro Então eles podem Estar em qualquer pedacinho Eles podem estar em qualquer posição Correto? Pode estar em qualquer posição Então eles entram na troca No sambinha Então eu tenho Quatro espaços Logo eu tenho Quatro fatorial Show de bola? Deixa eu botar até de outra cor Que eu acho que fica mais bonitinho Eu tenho quatro espaços Tá vendo? Logo eu tenho Quatro fatorial Maneiras Quatro fatorial é o que? Quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Que dá Vinte e quatro Show? Deixa eu apagar aqui E isso vai dar Vinte e quatro Acabou 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 Maravilha? Isso daí vai dar Vinte e quatro Teoria Show? Juntos nessa ordem Você tem o Então foca Foca aqui Quando fala juntos Nessa ordem Você tem Fatorial dos espaços Opa Tem um bloco Mais três espaços Eu tenho quatro Show? Quatro fatorial Vinte e quatro É sempre assim Renato? Só toda vez Tá mastigado Pra você Mas Renato E esse exemplo aqui? Quantos anagramas Tem as letras T, E e O Juntas? Meu Deus T, E e O Juntas Como é que eu vou fazer? Aqui está a nossa palavra Teoria Elas vão estar juntas Então vou formar Um bloco Então como é que vai ficar? Vai ficar assim T, E e O Juntas E as três letras Brincando Só que Ele não falou Que é juntas Na primeira posição Então elas também vão Permutar ali Então quantos espaços Eu tenho aqui, galera? Eu tenho quatro Então vai ficar quatro Fatorial Mas nesse caso Quando eu boto T, E e O Eu estou dizendo Que elas estão nessa ordem Mas nessa questão Ele falou nessa ordem? Não Então também rola Permutação Desses três aqui Eles também vão permutar Então eu tenho que multiplicar Esse daqui por Três fatorial Beleza? Simples assim Show? Sempre Então vamos lá Para ficar redondinho E você não errar Sempre que falar juntas Forma um bloco Tá? E conta como uma só Se falar junta nessa ordem Só tem fatorial Vou até escrever isso aqui Ó Atenção Atenção Deixe só anotado aí Se você quer ter acesso Ao resumo Com todas as minhas anotações Entra no canal do Telegram Ou no grupo do WhatsApp Da semana Que a gente vai botar lá Atenção Atenção Muita atenção Galera Para vocês Se liga Por que muita atenção? Pessoal Vocês vão fazer o que? São duas situações Que vocês têm que seguir Se falar juntos Né? Juntos Juntas Nessa ordem O que você faz? Não perde tempo Juntos Juntas Nessa ordem O que você vai fazer Guerreiro? Você vai fazer o que? Permutação Só dos espaços Está bem detalhado Permutação Só dos espaços Agora Se falar Apenas Juntos Juntas O que você vai fazer Galera? Permutação Dos espaços Que você vai montar ali Deixa eu ver se está em cima Não, não vai cortar não Permutação Dos espaços E Além da permutação Dos espaços E Permutação Dos elementos Que estão juntos Que estão juntos Acabou Opa Deixa eu ver se estou em cima Fiquei em cima Vou deixar a sua tela Está aí Quem quiser tirar um print Pode tirar Permutação Dos espaços E permutação Dos elementos Que estão juntos Maravilha Permutação Simples É assim que eles cobram E complica um pouco mais Quando eles botam juntos Não mais Porque você Faz parte da família MPP E está aqui com a gente Aprendendo Show de bola Zero traumita Zero traumita Tudo lindo Bora seguir Então vamos Bora seguir Bora seguir Bora seguir Bora lá Próximo Agora Vamos ver Esse exemplo aqui Quantos anagramas Começam Podemos formar Com as letras Da palavra Batata Quantos anagramas Eu posso formar Com a palavra Batata Aí você Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer isso Jesus Como é que eu faço Galera Anagrama Com a palavra Batata Batata Anagrama da batata O que tem de diferente Da batata Pessoal Tem letra repetida Cara Vou até voltar aqui Quando tiver letra repetida Cara Não tem problema O que você vai fazer Aqui está A palavra Batata Você vai pegar Qual é o total Galera Total Você sempre vai separar O total de letras Não tem mistério Total de letras E as letras Que se repetem A letra A Está se repetindo Quantas vezes Três E a letra T Está se repetindo Quantas vezes Duas E aí Não tem mistério Sempre vai ser Você vai fazer um traço Quando for com repetição Fazer um traço E vai botar Fatorial Já está na ordem O total em cima E o que repete Embaixo Então vai ficar Seis fatorial em cima E o resto repetindo Três fatorial Vezes dois fatorial Não precisa da fórmula Se você quiser Permutação com repetição É Total fatorial Sobre o que se repete Embaixo fatorial Multiplicando Beleza? Ué Renato E a letra B Cara Ela não se repete Não se preocupa Com ela Está legal Só se preocupa Com aquilo Que Você Com aquilo Que se repete Caramba Renato Mas aí Eu vi no livro Uma fórmula sinistra Não precisa Aí o que você vai fazer Seis fatorial Quem é seis fatorial É seis Vezes cinco Vezes quatro Vezes Três fatorial Porque dali em diante É três Vezes dois Vezes um Que é três fatorial Então fica Vezes três fatorial Vezes Dois fatorial Que é dois Três fatorial Com três fatorial Tuf tuf Vai embora Então aqui vai ficar Seis Vezes cinco Vezes quatro Sobre dois Maravilha Quatro com dois Dá dois Seis Vezes cinco Vezes dois Isso daí vai dar Sessenta Então Está aí São sessenta anagramas Que nós podemos formar Com as letras da palavra Batata Muito bom Sessenta anagramas Zero trauma Bora lá Para a próxima De quantas maneiras Cinco pessoas Podem se sentar ao redor De uma mesa Circular Opa Falou de permutação circular Acabou Colocar a pessoa Na mesa circular Permutação circular E permutação circular Você sempre vai fazer assim O total Menos um Fatorial Sempre ou só Toda vez Só toda vez Permutação circular Vai ser o total Menos um Fatorial Show de bola Vai ser assim Total menos um Fatorial Acabou Não precisa se estressar Bora pra cima Show Total menos um Fatorial Então como é que vai ficar Como é que eu sei Renato Que é com repetição Que é circular Cara acabei de te ensinar Que aula tu está assistindo Permutação Repetição Já diz Tem repetição Permutação circular Vai mesa Circular Volta de uma mesa De uma roda Circular Então como é que vai ficar Essa permutação circular Vai ser Cinco menos um Fatorial Quanto é cinco menos um Quatro Fatorial Que a gente já fez Que dá vinte e quatro Simples assim Total menos um Fatorial Show de bola Zero trauma Então fechamos aí A segunda parte Pra você aprender Vem comigo Aprender agora Combinação Vambora meu irmão Só os fortes Vão ficar comigo Até o final Esse momento um monte De gente já deve ter saído Não tem problema algum A gente já sabia A matéria Deveria ter uma coisa Mais interessante Ficaram naquela De ah vou ver depois E depois ele não vai vir ver Parabéns pra você Que está aqui comigo Vamos falar sobre combinação São os problemas Onde a ordem De escolha Não importa Então Problema de contagem A ordem importa Permutação também Mas tem a característica De ser igual Combinação A ordem de escolha Não importa A ordem de escolha Não importa Por exemplo Eu vou formar uma dupla Marcão e Renato Renato e Marcão Mudou alguma coisa Nessa dupla? Não Então o problema É de combinação Aqui tem os bizus Tu ganha muito tempo Se tu souber isso Lembrando Não é só saber isso Tem que saber também Que a ordem não importa Mas Se a questão Pedir pra formar Comissão Grupo Equipe Dupla Tanto faz A ordem Então é só fazer combinação Agora Vocês precisam saber Encontrar combinação Porque combinação Tem uma fórmula Tem uma fórmula Tem uma fórmula Qual é a fórmula De combinação Vamos lá Eu vou te ensinar Aqui o método MPP Sem a fórmula A fórmula Pessoal É exatamente Essa aqui Você liga A fórmula Combinação De N P a P É igual N fatorial Sobre N Menos P Fatorial Vezes P Fatorial Essa é a fórmula Ai meu Deus Nunca entendi Então não precisa não Porque tu não vai entender Tu não vai precisar Combinação De 4 pra 2 Combinação De 5 pra 2 Dá uns exemplos Aqui pra tu pegar o negócio Combinação De 6 pra 3 Combinação De 8 pra 4 Então vamos lá Como é que eu faço Pra achar Combinação De 4 pra 2 4 pra 2 Cara Pega o macetão aqui Se liga Vou até botar maior A tela aqui Botar a tela maior 4 pra 2 Combinação De 4 pra 2 4 faz no dedo Deixa eu ver aqui Tá legal Dá pra ver 4 pra 2 Você vai fazer 4 abre 2 Repete casa Você vai ter A parte de cima E a parte De baixo Tá Deixa eu ver aqui Tô vendo aqui Tá legal Par de cima Par de baixo Par de cima Sempre assim 4 abre 2 Como é que se faz 4 abre 2 Você vai fazer 4 4 vezes 3 Você vai pegando O número Em ordem Decrescente 4 vezes 3 Então como é que vai ficar A brincadeira aqui Em cima 4 vezes 3 O 4 abre 2 É você pegar O número Em ordem Decrescente Deixa eu voltar aqui Pro menor Beleza 5 abre 2 Como é que é 5 4 Sempre quem tá antes dele Ele Quem tá antes dele Tu vai pegando No dedo Tu não erra 5 abre 2 5 4 Beleza 5 vezes 4 6 Abre 3 Como é que é 6 5 4 Beleza Vai pegando No dedo Que tu não erra E aí Não precisa de forma Tu ganha tempo 8 abre 4 Pega no dedo 8 7 6 5 Acabou Simples assim Se fosse 10 abre 5 Como tu faria 10 9 8 7 6 Beleza Aprendi a parte de cima Agora eu vou fazer a parte de baixo Ó Parte de baixo É só tu olhar pra cima O primeiro aqui ó Tem 2 em cima 2 fatorial embaixo Segundo aqui Tem 2 em cima 2 fatorial embaixo Tem 3 em cima 3 fatorial embaixo Tem 4 em cima 4 fatorial embaixo Acabou Simples assim Sem quiri-quiri Colococó Do jeito que você gosta Simples assim Beleza Ué Renato Mas e aí Como é que resolve Galera Eu vou deixar pra resolver Nas questões Nos exemplos Que eu vou te dar Que aí a gente ganha tempo Tá bom Mas é assim que se resolve O macete Galera É bom você saber a fórmula Até é por Certos casos Que ele não quer o resultado Ele já dá Na fórmula ali No formato No formato Que vem na fórmula Só que até a fórmula No método MPP Ela é diferente Fica mais fácil A fórmula da combinação Vai ser Você tem o maior E o menor Não tem? Então vai ser Maior fatorial Olha como fica Melhor Maior fatorial Dividido pela diferença Fatorial Vezes o menor fatorial Fica melhor pra você Ter em mente a fórmula Show? É a mesma coisa Os dois dão a mesma coisa Tá bom? Só é mais prático o método Então como é que é? Você sempre tem o maior E o menor E o maior número Sempre vai ficar na frente Tá? Maior fatorial Sobre diferença fatorial Vezes o menor fatorial Show? Zero trauma Então vamos Bora aprender Agora Porque não adianta nada Tem que botar na prática Então vamos pro método Dos 50 Se liga Método dos 50 Show? Ó O número de maneiras Que se pode escolher Uma comissão Opa Método dos 50 é vida Comissão Acabei de te ensinar Que já é combinação De três elementos Num conjunto de Dez pessoas Então três elementos Num conjunto de Dez pessoas Aí você Ai meu Deus Como é que eu vou fazer? Simples Combinação de dez Para três Maior número Sempre na frente Não foi isso Que a gente combinou? Então é uma combinação De dez para três Acabou Como é que eu faço isso? Dez abre três Como é que é? Dez nove Oito Então vai ficar dez Vez nove Vez oito Sobre três fatorial Quem é três Vou fazer devagar Sobre três fatorial Porque em cima tem três Fica três fatorial E aí a minha brincadeira Vai ficar Dez Vez nove Vez oito Sobre Três Vez dois Vez um Correto? Oito com dois Dá quatro Nove com três Dá três Então isso é dez Vezes três Vezes quatro Que dá 120 Morreu 120 É a minha resposta Beleza? Dez vezes três Vezes quatro 120 Morreu Zero trauma Bora para a próxima Método dos cinquenta Vem comigo Método dos cinquenta Em um grupo de dança Participam dez meninos E dez meninas O número de diferentes grupos De cinco crianças Que podem ser formados De modo que cada um dos grupos Participem Três meninos E duas meninas É igual a Ai meu Deus Vamos lá Quantos meninos eu tenho? Eu tenho dez meninos E quantas meninas eu tenho no total? Dez Ele quer formar grupo Grupo O problema é de combinação Olha o método dos cinquenta aí Acabou-se, cara Simples assim Aí ele quer saber Três meninos E Duas meninas Três meninos e duas meninas É isso que ele quer saber Ai meu Deus Galera Toda vez Anota isso Se aparecer o E Você multiplica Show de bola Aparecer o E Multiplica Toda vez que aparecer o E Você multiplica Show Aparecer o E Multiplica Então preste atenção Numa coisa Se liga Você vai fazer a combinação Combinação de 10 para 3 Vezes combinação de 10 para 2 Acabou Combinação de 10 para 3 Vezes combinação de 10 para 2 Só fazer os caras iguais Sempre assim E multiplica Aí vamos lá 10 abre 3 Como é que vai ficar 10 9 8 Sobre 3 Fatorial Já vou abrir direto 3 vezes 2 Vez 1 Tá legal Vou botar direto 10 abre 2 Como é que fica 10 abre 2 10 Vezes 9 Sobre 2 Fatorial Que é 2 Acabou 9 com 3 Dá 3 8 com 2 Dá 4 10 com 2 Dá 5 Aí eu venho aqui para cima E sim Bora Que bora Vai ficar 10 Vezes 3 Vezes 4 Vezes 5 Vezes 9 Isso daqui dá 120 Vezes 45 E quanto dá 120 Vezes 45 Dá 5 mil e 400 Tá aí a minha resposta 5 mil e 400 Acabou Zero trauma Sem quiri-quiri Colococó Matamos aí a questão Sem estresse Show de bola 5 e 400 Maravilha Então agora Você aprendeu As 3 partes De análise combinatória E o melhor de tudo Sem fórmula Então Tá aí Acabou Não Agora nós vamos aplicar Ver o jeito Que o SESP cobra Essa aula é para a PCDF Ou para qualquer concurso Que tenha SESP Você pode seguir isso aqui tranquilamente E se você vai fazer qualquer outro concurso Não tem problema Esse método funciona em qualquer banca Você vai aprender aí em 3 passos Com certeza essa aula Te ajudou absurdamente Agora eu quero de você Deixa aí nos comentários Como essa aula te ajudou Até esse momento aqui Tá Deixa aí no comentário Eu quero saber Eu vou ler Os comentários Para saber Como está te ajudando E como nós podemos melhorar Então senta o dedo no like Se tu não deu o teu like ainda Se tu não está gostando Se tu não está gostando Dá o dislike Mas avisa O porquê do dislike Que a gente quer estar sempre melhorando Para vocês Show de bola Então vamos lá Seguindo aqui Com relação aos princípios e técnicas De contar Julgue o item subsequente Vocês estão vendo um porquinho chorando aqui Deve ter acontecido alguma coisa Estou gravando na minha casa Caso o chefe de um órgão de inteligência Tenha de escolher 3 agentes Entre os 7 disponíveis Para viajar Um deles para coordenar a equipe Um para redigir o relatório de missão E um para fazer os levantamentos de informações O número de maneiras que esse chefe dispõe Para fazer suas escolhas É inferior a 200 Aí você Meu Deus, Renato Agora é que são elas É princípio de contagem É combinação É permutação Permutação já vai ligado Porque geralmente ele quer formar o que? Filas Ou quer permutar os caras ali Não é o caso Nesse caso O principal é separar as restrições São 3 Você tem um total de 7 agentes Sendo que você vai ter que escolher 3 Só que os 3 estão Um vai coordenar a equipe Outro vai redigir o relatório E outro vai fazer o levantamento de informações Aí eu te pergunto Pensa em 3 pessoas que você ama Você, vamos lá Renato Vai coordenar Débora vai redigir o relatório E o Heitor Vai fazer o levantamento É uma configuração Faz isso, cara É muito simples Pensa em 3 pessoas que você ama Bota ali Agora troca a ordem Débora vai coordenar a equipe O Heitor vai redigir E o Renato vai levantar as informações As pessoas estão fazendo as mesmas coisas? Não Então mudou a configuração Se mudou a configuração O que nós aprendemos lá na parte 1 Princípio de contagem A ordem importa Se a ordem importa Princípio de contagem Simples assim Simples assim E aqui já está subentendida a ideia Que os caras são diferentes Por quê? O cara que vai coordenar Ele não vai redigir o relatório Então o total não são 3 não Tá bom? O total são 7 Eu botei errado Então é só resolver Quantas possibilidades tem Primeiro 7 Para o segundo 6 Para o terceiro 5 Só ir diminuindo Multiplica todo mundo Essa bagaça dá 210 Foi inferior a 200? Gente Não Então o item está errado Simples assim Caramba Renato É só isso? Sim Só isso Só que o que te preparou Foi o início da aula Ah mas eu cheguei agora Velho Volta para o início da aula Não adianta Vocês querem Ah porque Ontem mesmo na aula de probabilidade Você pode até assistir Ensinei em 3 passos Como aprendi em 3 passos É Cara A aluna virou e falou Chegou na mais da metade da aula Pô não estou entendendo Batemática não é para mim Porra cara Não é assim velho Você primeiro tem que fazer um levantamento Cara eu cheguei agora Eu não estou entendendo Então o que eu vou fazer? Vou lá para o início da aula Simples Não ficar desesperado Porque é para você É para você E se você seguir Olha o caso da Aline aqui Nossa aluna Da tria de MPP Eu agradeço A linguagem simples e clara Sem enrolação Agradeço por vocês tirarem dúvidas Que sejam bobas Nenhuma dúvida é boba Aquela matemática básica Por isso que nós temos O curso de matemática básica Tem aqui no Youtube Está na descrição E vai aparecer o card aqui agora Um curso gratuito E tem o curso dos alunos Que é muito mais didático Esse curso é sensacional Do Youtube Mas o dos alunos Tem O do Youtube tem 18 aulas Tá O dos alunos tem 20 Cada aula No curso de aluno Tem uma Adição e subtração Ao final Tem uma Aula só de exercício Então assim Só nesse curso Tem 100 questões Dos anos iniciais Do ensino fundamental Que muitos professores Partem do princípio De que todos já tem base E não explica Então é isso Nós vimos a necessidade Dos nossos alunos Que a base no Brasil É muito ruim No geral O ensino E vocês tem muita dificuldade A gente sabe Que a maneira De aprender Matemática É saber muito bem Da base Então a gente Dá esse módulo De matemática básica Para todos Tá E para que você Possa evoluir Eu sou mestre Em educação Sou servidora federal Mas a matemática E meus traumas Até hoje Me impediram De ser aprovado Em um cargo De ensino superior Gabarito A parte específica Gabarito português Mas quando chega Na matemática Socorro Aline Cabral Aluna E ela tomou a decisão Para mudar A vida dela Que foi o que Viu estudar Pela tria de MPP Que é o curso Mais completo De matemática Do Brasil Com um curso Tu se prepara Para qualquer concurso Acaba aquela coisa De você Ah vai sair Meu concurso Cai matemática Vou fazer Vou comprar um curso De matemática Vou comprar um curso De raciocínio Vou comprar um curso Completo Matemática não serviu Vou ter que comprar outro Aqui é um curso Você tem dois planos Para assinar ela O plano anual E o plano vitalício Ah como é que eu faço Eu quero Cara Participa da semana Da matemática E raciocínio O link para a inscrição Está aqui na descrição Entra na semana Da matemática E raciocínio Que ela é a semana Inaugural e gratuita Da tríade Ao final dela Nós vamos abrir As inscrições da tríade Só que fica aberto Por pouco tempo E as vagas São limitadas Porque você tem grupo Grupo exclusivo Do whatsapp Onde a gente vai Te direcionando Qual concurso Você vai fazer Quais aulas Vocês vão assistir Então cara Grupo exclusivo Grupo exclusivo Dos alunos Tem suporte ao aluno Se tiver alguma dúvida Na questão Vai ter lá Para você Então cara Não perde Chega dessa história De gabaritar tudo E ficar De fora Por conta da matemática Chegou a hora De mudar Da mudança A mudança Está aqui Ah mas Renato Esse concurso Me prepara Para PCDF Para PF Para PRF Sim Porque um dos bônus Nos bônus Tem um curso De matemática Para SESP Racionais Para SESP Tem estatística Que está sendo gravada Então te prepara Para qualquer concurso Está legal Ah mas Renato Meu foco é só A PCDF Então cara Nosso módulo De matemática E racionais Mais dois bônus Vai te deixar De cara Para o gol Aqui embaixo Tem um link Na descrição Clica Se você quiser Só o PCDF Eu acho muito mais vantajoso Você vir estudar Conosco Pela Tríade Porque te prepara Para tudo Quanto é concurso Um investimento Para qualquer concurso Agora vamos lá Vamos seguir Para dificultar O acesso De pessoas Não autorizadas Aos arquivos De determinada instituição Procedeu-se A proteção Desses arquivos Com senhas Né Cara Vamos fazer um negócio Quando tiver texto Pula Vai direto no item O número de maneiras Número de maneiras De se escolherem Três diretores Da instituição Para digitar Suas senhas pessoais Para abrir um arquivo Altamente silencioso É igual a 210 Vão procurar Eu estou só Interessado em diretor Além dessa senha De arquivo Necessário Para acessar De documentos Altamente Que três Dos sete Diretores Da instituição Digitem cada um Deles Sua senha Pessoal Então ele quer Cara Você tem sete diretores Sendo que Três tem que digitar Cara Bota valor Três nomes Que você ama Renato Débora Heitor São três diretores Se eu trocar a ordem Heitor Débora Renato Mudou? Não São os mesmos Então a ordem Não importa Combinação deles Acabou Beleza? É simples Bota três nomes Das pessoas que você ama Combinação de sete Para três Acabou Sete Abre três Como é que é? Sete Seis Cinco Acabou Sobre três Fatorial Que é três Vez dois Vez um Beleza? Três Vez dois Dá seis Vai embora Sete Vez cinco Dá Trinta e cinco Morreu Só isso E aí É igual a Duzentos e dez Não E tentar Errado Essa questão é muito Maldosa Porque se você faz Igual a anterior Anterior não A uma outra Anterior né Você faz igual A anterior Deixa eu ver Se é anterior mesmo É Se você faz igual A anterior Separando Você faz A anterior Ele definiu Que é um coordenador Então a ordem Era diferente Nesse caso não Então Trinta e cinco Combinação Show? Bora pra próxima Pula o texto Considere que uma das técnicas de acompanhamento de investigado Que se desloca por uma rua retilínea Consiste em manter um agente do mesmo lado da via que o investigado Alguns metros atrás deles E dois outros Do lado oposto da rua Um caminhando exatamente ao lado do investigado E o outro alguns metros atrás Nessa situação Há dez maneiras distintas De três agentes previamente Três agentes previamente escolhidos Se organizarem durante uma missão de acompanhamento Em que seja utilizada essa técnica Cara Muito simples a questão Por que? Muito simples Eu não estou vendo nada muito simples Pensa aqui comigo Quais são as restrições? Lá no início da aula eu te falei da restrição Aqui está o lado Que está o cara E aqui tem dois lados Deixa eu botar uma tela branca aqui Vai ficar melhor Aqui está a rua Aqui está a rua Vou botar aqui a rua Um lado Outro lado Aqui está o investigado Uns metros atrás vai ter um agente Do outro lado O que ele falou? Vai ter um agente no mesmo coisa E outro uns metros atrás Beleza? Show de bola? Olha Foi isso que ele falou Um agente no mesmo lado Davi Alguns metros atrás Dois outros Exatamente do lado Do investigado Beleza? São três agentes Não são? Cara Esses três agentes Vão ficar permutando aqui Tanto faz quem está Então a resposta vai ser o que? Três fatorial Acabou Seis Zero trauma Por que? Você vai poder ter Três possibilidades Para o primeiro agente Já o segundo agente Tu vai ter duas Só Porque um já vai estar lá Para o terceiro um Multiplica geral Dá seis Mesma coisa Seis fatorial Três fatorial Show de bola Acabou Aí o que ele afirmou aí galera? Ele afirmou que eram Dez maneiras O item está errado Porque são só Seis maneiras Então o nosso item Está erradíssimo Maravilha Sem Quiri Quiri Corococó Matando a questão Vamos à próxima Com relação a análise Combinatória O número de comissões Opa Comissão é Combinação Acabou Combinação Show de bola Combinação Fica comigo Que eu tenho Uma notícia boa Para você Após essa questão Eu vou te dar O próximo passo Para você evoluir Na análise Combinatória Constituídas por Quatro pessoas Que é possível Obter de um grupo De cinco pilotos E seis copilotos Incluindo pelo menos Dois pilotos É Ai meu Deus Superior a 210 Ai meu Deus Como é que eu faço? Vamos lá Eu tenho Pilotos Vou separar aqui Pilotos Eu tenho Cinco Copilotos Eu tenho Seis A comissão Vou botar aqui junto A comissão Meu povo lindo Ela tem Quatro pessoas E ai tem que ter Pelo menos Dois pilotos Galera Para ter Para a comissão ter Pelo menos Dois pilotos Deixa eu botar aqui Pelo menos Dois pilotos Que que pode acontecer Com pelo menos Dois pilotos Eu tenho Três situações Primeira situação Eu vou ter Dois pilotos E Dois copilotos Porque são quatro Comissão tem quatro Então pode ter pelo menos Dois Pelo menos É No mínimo Substitui a palavra Pelo menos Por No mínimo Tá legal? Pelo menos Por no mínimo No mínimo Dois Então Dois pilotos Dois pilotos Dois copilotos Tá legal? Lembra disso No mínimo Dois pilotos Dois copilotos Ou Eu vou ter Vai aumentando Três pilotos E Um copiloto Ou Eu vou ter Quatro pilotos É isso Quatro pilotos Beleza? Agora vamos lá Dois pilotos Quantos eu tenho? Cinco Então vai ser Uma combinação De cinco Para dois Vezes Combinação De seis Para dois Seis copilotos Em dois Três pilotos É um novo caso Eu vou ter cinco Pilotos Para escolher três Vezes Combinação De seis Para um Beleza? E quatro Copilotos Eu vou ter Combinação De cinco Para quatro Agora é só Eu resolver Cada uma Delas E no final Somar Porque E multiplica E ou Soma Você dividiu em casos Você soma Então vamos lá Vamos fazer isso daqui Primeiro Combinação De cinco Para dois Vezes Combinação De seis Para dois Vem comigo Cinco Abre dois Vai ficar Cinco Vezes quatro Sobre Dois Fatorial Vezes Seis Abre dois Seis Vezes Cinco Sobre Dois Fatorial Que é dois Tuftuf Dá dois Tuftuf Dá três Então aqui fica Cinco Vezes dois Vezes três Vezes cinco Que dá Opa Calma aí E aí isso dá Cento e cinquenta Beleza? Cento e cinquenta Cinco Vezes dois Dá Cinze Trecento e cinquenta Agora a próxima conta É a combinação De cinco Para três Vezes Combinação De seis Para um Galera Cinco Abre três Como é que fica? Cinco Vez quatro Vez três Sobre Três Fatorial Três Vezes dois Vezes um Combinação De qualquer Número Para um É o próprio Número Então dá seis Aqui eu venho Tuf Tuf E aqui eu venho Tuf Tuf Dá dois Então quem sobrou Cinco Vezes dois Vezes seis Que dá Sessenta Show? Sessentão E agora Combinação De cinco Para quatro Vem comigo Combinação De cinco Para quatro Quando a combinação É de números Consecutivos O resultado É o maior Agora a minha Resposta Vai ser Cento e cinquenta Mais sessenta Mais cinco Simples assim Beleza? Cento e cinquenta Mais sessenta Mais cinco Duzentos e quinze Morreu Duzentos e quinze Zero trauma Show? Ele afirmou Que era o que? Superior a duzentos e dez É superior a duzentos e dez Então nosso item Está Certo Muito bom Muito bom Muito bom Nosso item Está certo Maravilha Foi um Maravilhoso Isso Que bom Que você ficou Até aqui Vamos agora As considerações Finais Aqui Beleza? Tenho um convite Para você Semana que vem Começa a semana Da matemática e raciocínio lógico De vinte e oito De setembro A cinco De outubro Semana da matemática e raciocínio lógico Totalmente online Gratuito Para se inscrever É só ir no link Que está aqui embaixo Na descrição Clica Inscreva-se Entre no grupo Do whatsapp Para ser avisado Das aulas Que a gente quer Que você participe Para aprender ainda mais E também Galera Eu coloquei Na descrição O vídeo Que eu prometi Para vocês Eu falei Que tinha o card Já deve ter aparecido Que é o módulo De matemática básica Aqui do gratuito E coloquei Também Um vídeo Com questões Um vídeo não Os vídeos De análise combinatória Com exercícios Separados Para você ter mais questões Não é no modelo SESP Mas vai te ajudar Beleza E coloquei também Aqui no card Vai passar Nesse momento Está passando aí Os cards Vão passar para vocês No final Vai ter uma playlist Da PCDF Na tela final Vai aparecer A playlist Da PCDF Para você Continuar estudando Tem muito vídeo Show de bola E aquela mensagem É o que você faz agora Que faz a diferença Cara Faz agora Que vai fazer a diferença Eu tenho certeza disso Se você gostou Desse vídeo Faz uma coisa Dá o like aqui E melhor que o like Comenta aqui Como esse vídeo Te ajudou Tu ficou até o final Cara Foi muito bom Parabéns Muita gente ficou no caminho Você está comprometido Então é com você Que eu quero continuar Então comenta aí Para mim Como essa aula te ajudou Eu vou ficar muito feliz Eu vou ler esses comentários Valeu Galera Muito obrigado E lembra Que é o que você faz agora Que faz a diferença Então cai dentro Que a coisa vai melhorar Valeu Um grande beijo Até a próxima